a terceira série matinho dá uma olhada geometria analítica geometria a progressão geométrica e geométrica foi uma olhada progressão a geométrica tudo vou começar com exercício o botão exercício daquele caso mais complexo que a gente viu na última aula vamos lá a soma de três números em pg é 14 é um primeiro é a soma de três números em pg é 14 olha e o produto e o produto 64 tranquilo então dá uma olhada aí galera a soma de três números eu falei com você ó Dudu o primeiro é x sobre q o outro é x e o outro é xq lembra última aulinha a gente viu isso é um caso grande para caramba como hoje exercício a gente vai ver a soma de três números é 14 x sobre q mais x mais xq 14 o produto 64 eu tô em pg então é óbvio que eu vou começar pelo produto x sobre q x xq 64 tranquilo terceiro ano a terceira série tranquilex Dudu se eu tô na progressão geométrica eu começo com o outro produto o produto xq x xq é igual a 64 posso simplificar q de cima com q de baixo concorda comigo então aqui deu x ao cubo é 64 quando ele perde o cubo ele ganha raiz cúbica tudo raiz cúbica de 64 pego 64 vou fatorar por três opaco por dois e 16 por dois oito por dois quatro por dois dois por dois e se é o cubo de três e três sai fora da raiz e o x é quatro e tranquilo sim ou não tá beleza Dudu se eu já sei o x eu só vou substituir ó eu tinha esse cara aqui ó x sobre q mais x mais xq x x vezes q mais x x vezes q 64 64 o x é 4 4 sobre q mais xq mais x x vezes q 64 o x é 4 e na verdade era 14 a x4 a soma 64 O x4 é 4 sobre q mais 44 q 14 não tem nenhum não tem ninguém aí embaixo. Esse carinha aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é 1. MMC entre Q e 1 é Q. Então aqui é 1. Aqui é Q. Aqui é Q. E aqui é Q. Repara. Q vezes 1 é Q. Q vezes 1 é Q. Q e Q. Então aqui eu tenho 4 mais 4Q mais 4Q ao quadrado 14Q. Tranquilo. Então aqui eu tenho. 4Q ao quadrado a exceção. Menos 10Q passei esse cara pra cá subtraindo. Olha lá. Mais 4. Isso é igual a 0. Tranquilo. 4Q ao quadrado passei pra cá. Menos 10Q. Olha lá. Mais 4 é igual a 0. Ok até aí. Tranquilo. Galerinha de casa. Vou pegar essa linha dividir por 2. Então aqui ficou 2Q ao quadrado menos 5Q mais 2. Isso é igual a 0. Dudu. Eu sei que o A é 2. O B é menos 5. E o B e o C também é 2. Vou olhar aqui se está sendo gravado certinho. Ok. Beleza. Você consegue compreender ali tudo que eu fiz. então vou fazer a equação de segundo grau. Q é igual a B2 olha lá. Menos vou botar como delta pra ficar mais fácil. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes 5. Então meu delta deu 25 menos 16. aonde deu delta aqui é 9. Tranquilo. O que é o aluno? Então aqui do lado eu vou botar Q é igual a menos B então menos menos 5. Não é isso? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2 entre 2 que aqui deu 4. então meu Q é igual a 5 mais ou menos 3 sobre 4. A equação de segundo grau tem duas raízes. Q linha que é o primeiro 8 sobre 4 esse cara deu 2 e o Q duas linhas 5 2 sobre 4 esse cara deu meio. Então o Q 2 e meio dá uma olhada deixa eu ver se está sendo gravado tranquilo ali você teve essa possibilidade de enxergar. Olha lá meu Q é 2 meu X é 4 então 4 dividido por 2 olha aqui aqui deu 2 aqui é 4 e aqui é 8 quanto que ele falou que é a minha soma? 14 8 mais 2 10 mais 4 14 e o meu produto? 6 é 4 4 vezes 2 8 8 vezes 8 64 show de bola aqui é meio então é inverso 8 4 e 2 essa é a minha progressão ok galera? esse foi um exercício que a gente fez na aula passada naquela aula envolvendo exercício que foi um dos grandes que dava 3.375 alguma coisa assim se eu não me engano ia só mais que dava meia 5 tem um similar que é isso aí tranquilo? show de bola? brigadão aí vamos continuar então esse foi o primeiro pesadão né? beleza faz parte da terceira série meus exercícios mais elaborados então tranquilo vou fazer um ao outro não com esta roupagem que a gente vai desenvolver aí Dudu dá uma olhada eu quero um exercício aqui envolvendo progressão geométrica no qual eu vou falar assim dá uma olhada no exercício que eu vou fazer eu tenho quantos termos tem a PG de razão 4 dois quantos termos tem a PG de razão 4 dá uma olhada e cujos os extremos e cujos extremos são 5 e dá uma olhada 1280 tranquilo? então beleza só falou que a PG tem razão 4 e os extremos são 5 e aqui é 1280 tranquilo? na PG a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 tem o último termo e o 280 Dudu tem o primeiro termo que é 5 não tenho ah, tem a minha razão que é 4 aqui N menos 1 tranquilo querido aluno sim ou não o cara ele está multiplicando vai passar para cá dividindo e o 280 dividido por 5 que é 4 de N menos 1 ok querido aluno sim ou não eu posso desenvolver aquilo ali dá uma olhada professor Eduardo eu tenho 1280 dividido por 5 isso vai dar 256 256 4N menos 1 ok Dudu 256 dá para o bosta para a base 2 por 2 128 8 por 2 olha lá 64 por 2 32 por 2 16 por 2 8 por 2 4 por 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 então 256 256 é 2 8 o 4 é 2 ao quadrado está elevado a N menos 1 tranquilo então aqui ficou 2 ao quadrado elevado a N menos 1 é igual a 2 elevado a 8 aqui distributiva 2 2N 2N menos 2 2 2 oitavo base 2 base 2 2N menos 2 é igual a 8 2N é igual a 10 N 10 dividido por 2 ele tem quantos termos 5 termos ok podia dar um teste podia dá uma olhada dá uma olhada ó 5 a razão é 4 vezes 4 20 20 vezes 4 80 80 vezes 4 320 ok 320 vezes 4 dá uma olhada 4 vezes 0 0 4 vezes 2 8 1280 1280 ó lá dá uma olhada quantos termos que eu falei 5 1 2 3 4 5 ok querido aluno tranquilo visualizou isto beleza deixa eu ver se está sendo gravado está sendo gravado já que você visualizou agora eu quero atividade devolutiva 4 junto com você tá qual é o que você quer de atividade devolutiva 4 então eu quero atividade devolutiva 4 vou querer isso aqui dá uma olhada vamos lá querido aluno fazer com você fazer com você a nossa atividade devolutiva 4 né que eu vou pedir pra você desenvolver pra mim a primeira atividade devolutiva dá uma olhada é esta aqui ó qual qual a atividade qual o Décimo Firmo Da PG Qual é a PG, Dudu? Eu quero isso aqui 1, 2, 4, 8, 7 E a 2 Eu quero Dá uma olhada aí Quantos temos Tem A PG Dá uma olhada aí De razão, 3 Eu falei que a razão é 3, ok? Cujos extremos A gente pensa a última que eu mostrei de extremos aí São 4 E 972 Ok? Então beleza Obrigado pela aula As atividades do Evolutiva 4 Valeu